Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque a gente vai fazer uma slime por enquete do Instagram Bom, eu quero avisar que vai ter vídeo o mês inteiro Sim galerinha, vai ter BBD novamente Mas a gente vai intercalando de BBD, vídeo normal, BBD, vídeo normal Pra também não ficar muito enjoativo Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir que é eduarda__ferrão E eu posto stories super divertidos, enquetes, muitas fotos muito fofas Então me segue lá no Instagram pra você acompanhar tudo em primeira mão E eu postei lá algumas enquetes, tipo se eu botava espuma de barbeira ou não Essência de chocolate ou morango, talco ou hidratante, bolinhas ou promissanga E aí vocês votaram em tudo e eu vou pôr certinho o que vocês votaram Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá Então galerinha, vamos começar Primeiro vocês votaram na cola verde água Tinha a cola rosa ou a verde água E a verde água foi a mais votada Mãe, eu abro assim? Isso, pode ser Gente, então já abri aqui, eu acho que essa cola vai ser muito linda Ai que cola linda Gente, olha que verde maravilhoso É verde água Eu adorei E galerinha, a próxima enquete foi Coloque espuma de barbear, sim ou não E vocês decidiram sim Então bora lá Bom gente, espuma de barbear Eu tava vendo uns vídeos e é muito pouquinho espuma de barbear Tipo, é mais ou menos É isso aqui só Assim, porque eu vi que a espuma de barbear Ela não deixa o slime esticar muito Então se você quer um slime que estica muito Você não pode pôr muita espuma Tem que pôr pouca Ai que espuma de barbear Ficou linda Gente, ficou cor linda Olha que cor linda Gente, sério Eu amei essa cor Gente, olha que cor linda Olha que cor linda E você faz assim, parece que é Tipo um pincel pintando um quadro Ai que lindo Ai eu amei Gente, o próximo é a essência De chocolate ou morango E vocês botaram na de morango Então eu vou pôr Eu vou pôr pouco Gente, porque essa essência Ela é bem forte E a de morango tem cheiro de dananinha Não é mãe? Isso É muito gostoso Gente, será que vai dar certo Esse slime que vocês estão botando pra mim fazer? Eu acho que vai Agora vamos para o glitter Glitter prata ou glitter azul O que ganhou foi o glitter azul Então vamos lá Eu gosto de muito glitter Gente, eu acho que foi demais Mas olha isso Gente, se vocês querem mais vídeo de enquete Eu vou deixar um card aqui em cima Pra vocês votarem Se vocês querem vídeo de enquete Sim ou não E se vocês querem mais vídeo de slime também Comenta aí embaixo Nossa, que cheirinho delicioso, Dúlia Verdade Nossa, que cheirinho bom Agora o último, né Que é talco ou hidratante E o vencedor Não tem nada não Tem a miçanga e a banca Ah é E o vencedor foi o talco Então vamos pôr Não tem nada que acontecer Gente Hum, talco pega ponto Ah não, pega não Que susto Mas ele deixa ó A slime um pouco Mais durinha E tem alguns pedacinhos dele Mas tudo bem, né Acho que é assim mesmo Viu de ó Tchuu Tchuu Agora vamos para Agora é o último Bolinha de isopor Ou miçanga E o vencedor foi a miçanga A vencedora foi a miçanga Então vamos pôr Eu adoro miçanga, gente Eu amo miçanga, gente Eu acho muito bom Porque quando você aperta Fica aquele negocinho assim Ai é muito relaxante É muito bom Eu amo Deu para perceber Porque você encheu de miçanga Haha E agora bora ativar esse slime Então galerinha Reza aí comigo Bora pedir para esse slime Que vocês botaram Dar certo Aqui eu tenho meu ativador Que é água boricada com bicarbonato Então a gente tem que botar aos poucos O ativador Eu boto bem de pouquinho Que eu gosto de slime É molenga Você mexe um pouquinho Ó Se não começar a pegar o ponto Você vai botando mais Se ele começar da ponto Que está desgrudando o pote Você não vai botando Só se ele não desgrudar Nem inteiro E se desgrudar e ainda estiver grudando Você põe bem pouquinho Eu vou tirar as coisas aqui Só para ficar mais fácil de mexer Ó Slime bonito Ai eu amei Será que vai dar ponto? O que você acha mãe? Eu acho que sim Gente olha isso Com muito pouco ativador que eu pus Eu pus muito pouquinho Ele tá pegando ponto É que eu tô mexendo bastante Minha mão tá doendo Agora eu vou mexer com essa mão Ó Ele já tá ó Prestes a pegar o ponto Ele já tá começando a desgrudar Ó Já tá começando a desgrudar Olha ele tá bem molengo ainda Não vamos pôr a mão não Né? Mas eu já pus Bem Bom que eu pus bem pouquinho da mão Ó Tá gostoso de mexer hein? Claro que esse pedacinho não é o meu slime ainda Ele tá bem Mas esse slime vai ficar perfeito Vamos pôr agora Ó Só Algumas gotinhas de bicarbonato Porque ele já desgrudou Inteiro do pote Gente Esse slime foi o slime Voou uma miçanga Esse slime foi o slime que eu Menos usei o ativador E ó Vamos mexer um pouco Ai tô muito bom Só que eu acho que eu vou precisar pôr um pouquinho mais Eu acho que o miçanga tá caindo Mas não tem problema Depois eu vou caber Olha Tá bem grudento ainda Então a gente vai precisar pôr um pouquinho mais de ativador Só um pouco Então gente Ó Vamos pôr um pouquinho Tuim tuim Ó Pegou ponto Tá muito bom Vou catar aqui os ladinhos É que os ladinhos são cola pura Né Ó Gente vocês são perfeitos no slime Azertaram em cheio Ficou perfeito Eu apaixonei nesse slime Já é um dos meus favoritos Ó Tá muito bom E ó Tá muito fluffy Galerinha eu quero mostrar que ele tá clique Ó Vamos ver Não é que esse aqui eu fiz miudinho Não sei porquê Era pra tá de gantão Gente não sei porquê Eu devo ter errado na quantidade de cola Olha Olha isso gente Só usei um pouquinho de cola Mas tudo bem né Serve pra aqueles slimes que você fica assim ó Vendo o vídeo aí você fica assim ó É que eu gosto Olha gente Ele tá muito bom Ele tá meio butter Até ó Tá vendo Ele ó Clique Ele não tá abrindo muito Mas Tirando essa parte Ele não tá abrindo Tanto ó Então galerinha Esse foi o vídeo Eu amei o slime Pena que ele não está abrindo tanto né Ele se quebra Eu acho que é porque Foi muito pouca cola Galerinha a gente põe miçanga Bolinha de opor nos slimes Mas elas vão caindo Me ajuda É Fala se tem alguma coisa Que você precisa pôr Pra É A slime Ficar Ó Tipo ela abrir Bastante E As miçangas e a bolinha Zopo não ficar caindo Porque Olha Já tá cheio de Miçanga E eu preciso ficar catando E voltar Pra vir em cá com slime Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram deixe seu like Se inscreve no meu canal Tchau Ah Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Me assistentes Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau